E durante uma fiscalização na BR-262, a polícia rodoviária apreendeu um caminhão que transportava um carro de passeio na carroceria. Detalhe, a placa deste caminhão era clonada. Carol Beguelini. Durante uma fiscalização na BR-262, a polícia rodoviária federal apreendeu um caminhão que transportava um carro de passeio na carroceria com placas clonadas na tarde desta terça-feira, dia 21, na cidade de Água Clara. Durante a checagem do veículo, os policiais descobriram que o caminhão utilizava placas clonadas de outro veículo que pertence ao Exército Brasileiro. A equipe também vistoriou o carro de passeio, porém não foi encontrada nenhuma irregularidade. De acordo com o condutor, ele havia comprado o veículo há cerca de 90 dias de um terceiro e não sabia da ilegalidade do caminhão. Ele disse que também tinha comprado o carro de passeio que transportava, mas que não possuía o documento de compra e venda dos automóveis. O motorista e os veículos foram encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas. O motorista e os veículos foram encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas.